Resumo da novela Renascer, sexta-feira, 28 de junho. Os produtores desfazem o negócio com João Pedro, insinuando que sofreram ameaças. Egídio conta a Eliana que ele é o autor das ameaças aos produtores para que o grupo não fizesse negócio com os Inocêncio. Deucleciane e Zinha são obrigados a dispensar os serviços de Tião. Ritinha discute com Damião, sentindo que Eliana esteve em sua cama com o marido. Egídio confidencia a Eliana sobre seu plano de vingança contra a família. Lu escuta a conversa de Ritinha com Zinha e descobre que Bento ficou com a mulher de Damião. Bento pede ajuda a Noberto para saber sobre as ameaças que Egídio fez aos produtores. Marçal e seu grupo invadem as terras que pertenciam a Venâncio. Resumo da novela Renascer, sábado, 29 de junho. Os capangas de Egídio roubam o cacau das roças de José Venâncio. Tião avisa Joana que foi demitido e decide ir embora, prometendo à esposa que só voltará depois que realizar seus sonhos. José Inocêncio manda Damião descobrir quem fez a limpa nas terras de Venâncio. Egídio acusa José Inocêncio e afirma que irá à polícia com Eliana denunciá-lo pela colheita do cacau das terras que eram de Venâncio. Dalva acolhe Tião no acampamento. Sem ser vista, Mariana destampa a garrafa do diabinho e José Inocêncio fica intrigado ao encontrar a garrafa aberta. Egídio resita em denunciar José Inocêncio. E aí E aí